Bem-aventurado Aquele Que teme ao Senhor E confia perpétuamente em Seu poder E medita de dia e de noite Noite e dia sem fim Sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou O Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou O Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Sua casa edificada sobre a rocha Não existe vendaval Não existe vendaval pra destruir Seu amor nunca mudou E a família que habita dentro dela Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Na certeza que Ele não falha Espera no Senhor sem desistir Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou